O importante, importante, é termos os nossos conteúdos onde as pessoas os querem ver. E isso não há como. Eu acho que já chegamos a uma altura que não podemos obrigar as pessoas a verem só em determinada plataforma. Os nossos conteúdos têm de estar onde as pessoas estiverem. E se elas estiverem no iPhone, é no iPhone, ou no telemóvel, no tablet, na televisão, onde for. Ou no papel, que não desapareceu e eu acho que também não vai desaparecer.